Porque se vier dar problema para você, você não passa apuros. Como vários casos no canal do C6 Bank, cancelar o cheque especial, o empréstimo e o cartão do cara, o cara fica, ó, chupando o dedo. Como eu já contei para vocês aqui, um membro tinha o cheque especial do Bradesco, 200 mil reais, ele usava o cheque especial como capital de giro, o banco percebeu que ele estava usando o cheque especial como renda, o Bradesco foi, da noite para o dia, tirou o cheque especial, bloqueou o cartão do cara, o cara ficou chupando o dedo, ele teve que socorrer para um outro banco digital, mas aí foi tarde demais. Então, os dois lados podem acontecer, por isso eu sugiro você ter uma conta em um banco digital bom e uma conta ou duas em um banco físico. Não tem problema nenhum você ter uma conta no Santander, uma conta no Itaú, uma conta no C6 Bank. Não tem problema algum uma conta no Nubank, uma conta no Banco Brasil, uma conta no Bradesco. Não tem problema. O legal é que você tenha contas que sejam robustas. Alguns de vocês vão se identificar com o que eu estou falando. Talvez vocês passaram por isso com o Bradesco, que tinha um cheque especial, o banco foi lá, exarpou, tirou o cheque especial, você usava para comprar produtos, o banco do dia, da noite para o dia tirou e você ficou nas mãos do Bradesco. Hoje o Bradesco te processa, porque você não tem condições de pagar o cheque especial e aí você tem como referência o C6 Bank como o melhor banco para você. Ontem eu ouvi isso de um membro que falou assim para mim, Leandro, você tem visto aí o comercial do Senhora? Eu falei, sim, mandaram para mim também. Ele falou, pois bem, eu não vou cancelar Nubank. Eu falei, por que não? Ele disse, porque o Nubank foi o único banco que me deu limite e eu sou grato ao Nubank. Fiz assim para ele, ó. Certíssimo. Não temos que andar na onda dos outros, porque o outro vai cancelar a conta, porque o outro vai fazer... Pô, já falei para vocês, nós temos hoje cartões de crédito bons, que às vezes o seu amigo tem, você não tem, aí o seu amigo cancela, você vai cancelar também? Não. Se o Nubank te deu um cartão de crédito e você gosta do Nubank, o Nubank é de confiança para você, se mantenha o Nubank. Esquece o que os outros falam. Faça o que você acha que é bom para você. Às vezes, a gente fica ouvindo muitas pessoas, e essas pessoas acham que a ideia deles tem que ser pregada para todos como a verdadeira. tem pessoas que começam a ficar bem de vida, começam a ganhar um pouco de dinheiro mais, e começam a falar assim, graças a Deus comprei meu carrinho, nunca mais vou andar de metrô. Nunca mais vou andar de trem. Bem, cara, quem sou eu, Leandro, para falar que essa pessoa está errada? Meu, o sonho da pessoa era ter um carro. O sonho dela era parar de andar de trem e de metrô. Ela está errada? Ela precisa ser aquela pessoa que sempre foi para poder agradar os outros que ela anda de trem e de metrô? Não. Se ela conseguir dar um salto melhor na vida, e ela tem ciência do que ela está fazendo, ela está corretíssima com as ações dela. Já contei para vocês, teve caso aqui no canal, de influenciador digital, falar que casa própria não é investimento, que não é bom comprar uma casa própria. E vocês sabem, minha opinião, que eu sou a favor que você tenha uma casa própria, porque você não sabe o dia de amanhã. O dia do amanhã, só a Deus pertence. E muitas pessoas que não compraram uma casa como jovem, hoje como idoso, está morando de aluguel ou está no asilo, ou casa de repouso. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Muitas pessoas acabam indo pela onda dos outros e acham que aquele cara, porque ele se deu bem na vida fazendo isso, eu também vou fazer. Eu já falei para vocês que você não é igual a ele, o CPF dele não é igual ao seu. Cada um tem uma identidade. Cada um precisa entender onde pode chegar. Você tem que se espelhar em pessoas boas, em coisas boas e não em coisas ruins. Eu jamais, eu queria me espelhar em uma pessoa perrapada, em uma pessoa que não tem nada e fica falando blá, 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 para me deixar igual a ele. Eu quero me espelhar em pessoas que têm coisas boas, que possam me trazer coisas boas, energias boas, para que eu tenha coisas boas. É diferente. Então, enquanto você é jovem, enquanto você tem essas opções, você tem que buscar dentro daquilo que você acredita. Dentro daquilo que você acredita. O sucesso de cada um é diferente um do outro. Para uns, você vai ouvir falar que o sucesso veio porque eu me formei em faculdades. Se você pegar alguns influenciadores de TikTok, vai falar que faculdade não serve para nada, porque eu fiquei rico no TikTok. E aí você conta nos dedos, quantas pessoas ficaram ricas no TikTok. Você tem que fazer aquilo que você acredita. Buscar aquilo que você acha que é bom para você. Se os cartões do Banco Inter não prestam para você, não façam. De novo, eu não ganho nada com isso. Não ganho R$1,00. Se eu tiver que deitar a lenha nesse cartão, eu deito. Se eu tiver que falar coisas ruins do cartão, se tiver, eu falo. E os pontos negativos, se tiver que falar, eu falo também. Como eu falei o que eu acho do cartão. Você teria um cartão do Banco Inter para poder usar? Não. Eu não me identifiquei com a sala VIP do Inter. Eu não acho que vale a pena eu ter o cartão só para usar a sala VIP do Inter. Eu não acho que vale a pena. Eu não acho que o cartão vai me atender os meus desejos. Não vai. Então, eu, se eu tenho a opção de ter um cartão melhor que o do Inter, eu iria para o Cicred, eu iria para o Cisprime. Se eu tivesse condição. Então, logicamente que eu estou trazendo para vocês aqui o cartão digital Inter. Qual é o Inter hoje? Agora, tem pessoas que vão falar que o Inter é o... Por exemplo, hoje, para mim, chegou aqui no meu e-mail um cara falar para mim que isso daqui é só para que você saiba. Você pensa que não, mas tem. Hoje chegou para mim, o cara falou assim para mim. Que pena que o N26 está indo embora. Pois, para mim, ele é o melhor banco digital do mundo. Eu nunca ouvi falar que o N26 é o melhor cartão do mundo. Só que, para essa pessoa, talvez foi o único banco que deu crédito para ele aqui no Brasil. E ele está triste que o banco está indo embora e tirou o limite dele agora. Então, nós temos que deixar que as pessoas acreditem no que é bom para ela. Porque se eu ficar forçando... Olha, você está num banco que não presta. Não presta para mim. Vocês sabem que eu não gosto do Nubank. Então, o Nubank, para mim, é só filar, né? Então, só que tem pessoas que amam o Nubank. Se essas pessoas enxergaram no Nubank coisas boas, por que eu vou desanimar essas pessoas? Eu brinco aqui e falo, tem coisas melhores. E tem. O Inter é melhor. Só o Gold do Inter é melhor que o Gold do Nubank. O Plast do Inter é melhor que o Plast do Nubank. Benefícios. Entrega de benefícios. Só que tem pessoas que preferem o cashback. Tem pessoas que preferem a conta digital porque ela rende automático. Porque ela não tem tarifa. E pronto, está tudo certo. E pronto, está tudo certo.